No último dia 9 de dezembro, a missão da ONU no Sudão do Sul destruiu centenas de armas durante uma cerimônia pública realizada em Juba, capital do país. As armas destruídas haviam sido confiscadas de deslocados internos que as entregaram à missão como condição para serem admitidos em seus sítios de proteção. Para garantir todas as partidas preocupadas que as armas e a amunição nunca serão usadas para cometer qualquer ato de violência, incluindo violações de direitos humanos, a ONU decidiu destruir esses itens de vista pública completa. Essas medidas mantêm o caráter civil de proteção de ONU. Esse é o primeiro de uma série de eventos de destruição pública de armamentos que acontecerão durante todo o mês de dezembro. Eventos semelhantes serão conduzidos em outras bases da missão. Esse é um dia histórico para nós e vem apenas antes do aniversário dos eventos trágicos que aconteceu no ano passado, em dezembro. Então, esse para mim é um dia muito satisfatório, porque nós estamos fazendo algo positivo para melhorar a segurança dos civis e todos no Sudão. Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil, Unique Rio. Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil